Coragem, irmão, ele venceu. Este é o tema aqui do nosso devocional de hoje. Eu sou o pastor Guilherme. Quero te convidar a se inscrever aqui em nossas plataformas e acompanhar diariamente a postagem que colocamos aqui desses devocionais. Lembrando sempre que esses devocionais têm como intuito um trabalho de divulgação da palavra de Deus. Não temos intenção nenhuma de fazer com que você que já está aí em alguma igreja, congregando em algum lugar, ou venha para a nossa igreja ou coisas tais. Nós temos por objetivo ajudar apenas a fazer com que o nosso trabalho local desenvolva. Compartilhamos isso com alguns irmãos que também passam para frente e alcançamos um bom número de pessoas através do áudio do WhatsApp. Mas guarde sempre isso, que o objetivo é o evangelismo, a propagação do evangelho. Se você está em um lugar onde não há aí na sua cidade um trabalho de vídeos, talvez, ainda ou algo assim, você possa usar estes áudios, enviar para as pessoas. E quando elas sejam, olha, eu gostei disso, você leve aí a sua igreja onde você está e tenho certeza que você será muito abençoado por Deus se você assim o fizer. A leitura de hoje está em Deuteronômio 31, versículo 6, e diz Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Ora, ontem, antes de iniciarmos aqui também, quero pedir desculpas aos irmãos, não foi possível colocar aqui na página ontem o nosso devocional, né, seria algo especial da páscoa. Mas nós vamos até lembrar um pouco disso hoje aqui também, o nosso assunto, e seguir em frente aqui com os nossos trabalhos. Na mensagem Torre de Babel, que é uma mensagem pregada no dia 28 de janeiro de 1958, parágrafo 100 a seguir, ele começou a contar a história de um evento que havia acontecido lá na Suíça, em um lugar, um vilarejo, onde todos se davam muito bem, muitas famílias ali reunidas, um lugar de muita paz, eles se amavam, tudo estava indo super bem ali naquele lugar. Porém, de repente, surge a ameaça de um exército vindo tomar aquele lugar. E você sabe que essa história também é um reflexo da nossa história, porque temos um diabo pelejando conosco o tempo todo. Deus levanta você, Deus coloca você em um lugar de paz, e lá está o diabo para vir contra você, arrancar a sua paz, batalhar contra você. Pois bem, este grande exército, quando ele veio ali entrando, o objetivo deles era tirar deles aquilo que eles possuíam. Este também é o objetivo de Satanás, é arrancar de nós aquilo que nós possuímos através da graça de Deus. Ora, sempre vem bem equipado. Este exército, a gente chegou a dizer, eram grandes lanças, eles pareciam um muro ali, sabe? Todo mundo ajustadinho, todo mundo correto. Parecia não haver esperança para aqueles suíços. E os suíços foram guardar ali as suas casas, se despediram dos seus filhos, beijaram os seus filhos. Não era inconsequente, sabiam que a ameaça era séria, sabiam que ao sair de suas casas, talvez não conseguiriam retornar à insegurança. Porém, mesmo assim, se despediram e foram defender aquilo que eles possuíam. Ora, eu e você temos hoje uma fé dada a nós através de Deus, ensinada para nós através da Bíblia e das mensagens, e nós temos que olhar para isso e defender isto também. E quando eu digo defender, não estou dizendo de sair aí agredindo ninguém nas ruas, que é contrário a você de forma alguma. Na verdade, isto é algo, é terrível, né? Não é isso que nós queremos dizer com essas palavras. Estamos falando, quando você defende a palavra, você está fazendo isto vivendo a palavra, obedecendo as escrituras, dando um bom testemunho por onde você vai, por onde você passa. Quando você faz isto, você está defendendo o Evangelho, você está mantendo ele vivo. Quando você vê alguém caçoando do Evangelho, tente fazer daquela pessoa entender que o Evangelho é muito maior, o Evangelho é uma palavra de Deus para nós. Porém, se essas pessoas rejeitarem isso, você distancia, não vai brigar, não vai entrar aí em discussões, às vezes até físicas, né? Como algumas pessoas perdem o controle, querem às vezes até fisicamente, ou vão defender a Deus. Não, não faça isso. Defenda a palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra, caminhando com a palavra. Isto sim fará de você um soldado valoroso para Deus. Amém? Então, eles foram ali, despediram de todos e foram para o vale ali, esperar aquele grande exército. Quando se juntaram lá, era um pequeno montinho de homens de lado contra um gigantesco exército que vinha contra eles ali. O que eles poderiam fazer? Eles pararam, sem esperança, sem ajuda, olharam um para o outro, eles estavam vencidos antes mesmo de começar a peleja. Sabe, meu irmão, nós nos encontramos por diversas vezes desta maneira. Antes mesmo daquele conflito, daquele confronto começar, nossa atitude já é uma atitude, infelizmente, e muitas vezes isso acontece, é uma atitude derrotada. Sabe, parece que não haverá esperança, parece que agora não tem jeito mesmo, agora eu vou morrer mesmo. E você vai notar, assim, que muitas pessoas, infelizmente, estão desta maneira hoje. O diabo surge com problemas, com dificuldades, e as pessoas se entregam, elas dizem, olha, não tem jeito, não há mais o que fazer, mas calma um pouquinho. Tenha coragem de manter a tua posição, de manter a tua fé, ele venceu por você. Não se esqueça disso, que ele venceu por você. Não há o que temer, pode ser o maior dos exércitos que for. Ele é comigo e com você. Amém? Então eles estavam ali com o sentimento de derrotado, cabisbaixo, olhou aquela multidão diante deles, não tinha na cabeça deles, não tinha o que fazer. Ali não havia nenhuma maneira, e eles estavam todos derrotados, mas lá havia um homem, chamado Arnold von Wilkeret. E este homem aqui, ele tinha um sentimento diferente com relação àqueles problemas. Ele disse, homens da Suíça, do outro lado da montanha, há uma casinha lá, branca, onde a minha esposa e os meus três filhos esperam. Quando eu os beijei, despedindo deles hoje, eu disse, nunca, eu nunca os verei outra vez aqui na Terra. Então eu entrei nessa batalha, eu entrei nesse confronto, sabendo do meu destino. Eu estou aqui com coragem agora, meus irmãos, não se desanime não, não baixe a cabeça não. E nós entramos para o Evangelho sabendo o que aguarda quando você vem para o Evangelho. É um confronto, o diabo teve posse sobre você a vida inteira, você ignora essa posse, desconhece essa posse, aceita Cristo como Salvador, logo aquele velho inimigo vem e diz, não, você não pode ficar aí, você tem que parar no bar, você tem que parar em tal e tal lugar, Ele quer prender você naquilo. Mas se você firmar ali e dizer, não, eu sei quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu lugar é na presença de Deus, as coisas mudarão para você. Tire do seu coração a dúvida, tire do seu coração esse sentimento de derrota e levante-se aí onde você está e diga, eu sou mais do que vencedor, eu sou o Filho de Deus, eu não vou ficar assim, esse é o sentimento de Arnold. Ora, eu tenho lá uma família, eu tenho lá minha filha, eu já saí de casa dizendo para eles que eu não voltaria mais. Eu vim aqui para resolver essa questão, eu estou disposto a dar a vida aqui. Vocês peguem o que vocês tiver, o que Ele diz para todos eles ali, olha, por que você vai morrer pela Irlanda, eles peguem pela Suíça, peguem tudo o que você quiser aí, que tiver pedras, paus e tudo e lute da melhor maneira que você puder com o que você tem. E o que você fará? Ele jogou no chão a sua foice, dispôs de tudo aquilo, olhou ao redor onde estavam as lanças maiores, viu aquilo dali, observe bem isso, olhou para a parte mais crítica do exército inimigo e disse, nós vamos enfrentar isso. Gritou bem alto para todos ouvirem, abram o caminho para a liberdade e foi em direção ali às maiores lanças, às grandes espadas e correu de braços abertos e se enfiou naquelas lanças. Deu a vida ali naqueles dias. Gritando, abram o caminho para a liberdade e aquilo que parecia uma atitude louca na verdade foi o que inspirou o exército suíço a tomar uma posição e dizer, não, nós não somos derrotados, nós vamos virar esta situação. E aquele exército que era o menor número, mas despreparado, de repente se viu vencedor daquele conflito porque houve um que foi lá que deu o exemplo e que disse, não, é possível, é possível, não baixa a cabeça, não, não desanime, não, é possível vencer, vamos em frente. Agora, saiba de uma coisa, isto é uma história aqui humana, mas eu vou dizer para você uma coisa, ora, um dia, muitos anos atrás, os filhos de Adão, a raça deste mundo, ficou encantado ali num canto com enfermidade, enjaulado num canto com enfermidade, com doença, com pecados, com problemas dos mais diversos, eles foram enviados profetas, eles mataram esses profetas, eles tiveram todo tipo de lei e recusaram também todo tipo de lei e a raça de Adão estava sem saída em um canto. Aqui está um, o qual saiu do céu e disse, olha, o desafio aí embaixo é grande, o problema aí embaixo é grande, o adversário aí embaixo sabe como amedrontar, sabe como criar situações caóticas na nossa vida, mas vou dizer pra você, eu descerei a terra neste dia para dar a minha vida, eu correrei naquelas lanças das mais terríveis do inimigo e tomarei tudo aquilo sobre mim e te farei vencer. Ora, qual é o grande desafio que o homem tinha, o maior de todos, era a morte, a morte colocava um fim ali naquelas pessoas, mas ele foi lá, enfiou-se contra aquelas lanças e deu então a sua vida em prol de nós. Ele agarrou a morte quando ele foi para o Calvário e ele, quando ele foi para o Calvário e puxou para o seu peito e ele disse aos seus discípulos, quem é o discípulo de Cristo, você também faz parte disso? Você também está incluído aqui nisso. Ora, esvaziem-se agora, vão até ali, esperem ali em cima até que eu lhes envie algo com que lutar. Vai lá, espera um pouquinho que eu vou enviar para você algo poderoso que vai encher você de coragem, que vai fazer você entender que ele venceu. Ele venceu, não há por que ceder ao diabo, não há por que continuar distante da casa de Deus, longe dos caminhos do Senhor, Ele venceu por você. Guarde isto aí no teu coração. Ora, Ele enviou o Espírito Santo e disse, sigam-me. O ponto de coragem meu e seu está na cruz, está em Cristo, sigam-me. Coloquem a enfermidade e o pecado na parede, homens e mulheres. A maior coisa que foi dada à Igreja de Deus não é segurar algum papel eclesiástico na mão, que mostra que você pertence a alguma igreja, pertence ao grande concílio, fez ali um grande curso para ser um pastor. Isso não tem diferença diante de Deus. Sabe? Coloque a enfermidade, o pecado, homens e mulheres, a maior coisa que já foi dada não é segurar um papel eclesiástico na sua mão, mas estar cheio do Espírito Santo e renunciar ao diabo, ao reino do diabo, até que o nosso capitão venha para vencer. Ora, Cristo quer fazer isso, chamar você para este exército, para triunfar sobre sua vida, para lhe ajudar, para fazer coisas incríveis. Eu convido você a chamar Jesus para estar com você aí na tua casa, a convidá-lo a entrar aí onde você está. você verá a grande mudança que o nosso bom Jesus fará por você. Ora, não se trata de religião, mas se trata de conhecer a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo dará coragem para você, irmão, dará coragem para você gritar Ele venceu, eu também vencerei. Estou lá embaixo, estou nos maiores problemas, nas fases mais complicadas da minha vida, mas eu vencerei. Amém? Que essa seja a meditação nossa de hoje, Ele venceu por mim e por você. Creia nisso, tenha coragem, meu irmão, Ele venceu. Amém? Amado e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por dar-nos este tempo e essas palavras maravilhosas. Muito obrigado por tudo, Senhor, e agora peço a Ti que o Senhor nos guarde também em segurança durante todo este dia, Pai, que as poderosas bênçãos do céu venham sobre nós, é o meu desejo e a minha oração, Pai, que as portas do emprego se abram e que tudo venha dar certo na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Amém.